Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos, por algum tempo, a respeito de algo que tem estado no meu coração nestes últimos dias. Quando eu digo últimos dias, há algumas semanas que eu tenho pensado sobre este assunto. E eu dei um título, Levanta-te e declara. Diga lá comigo, eu levanto-me e eu declaro. Ora nem mais. É uma declaração que nós fazemos e nós fazemos declarações porque nós estamos de pé, porque nós nos levantamos. Nós vivemos dias de grande confusão. Nos dias de hoje há uma grande confusão que reina à face da Terra. Há confusões sociais, confusões económicas, há muitas depressões, muitas angústias. Há pessoas que perderam a sua própria identidade, há pessoas que não sabem o que são. É um tempo em que as pessoas, até o ser humano, tem mudado muitas vezes aquilo que é. Homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens. É um tempo de muita confusão. A Bíblia chama este tempo de confusão, tempo de trevas e tempo de escuridão. E na realidade nós vivemos esses dias em que o pecado se tem multiplicado, o pecado tem alcançado os homens de uma maneira atroz, e levando até os homens a pensar que aquilo que é errado é certo, e levando os homens a pensar que aquelas pessoas que estão certas, estão retrógradas, antiquadas e que estão a mais na sociedade. São os dias que nós vivemos. A Bíblia fala-nos de dias de resistência à palavra de Deus. Dias de guerra, dias de ódios, dias de invejas, dias de rancores, de ciúmes, de traições, de pestes, de doenças, dias de colapsos financeiros. Será que podem baixar um bocadinho o som aqui para cima, por favor? Está a fazer muito eco. Dias de colapsos financeiros, dias de colapsos morais e espirituais. Sabe, as pessoas acham normal aquilo que de errado acontece. É dotado como normal. Os adultérios são normais, os divórcios são normais, as transgressões são normais, os roubos são normais, as mentiras são normais. Tudo isso é normal. Parece que quem se levanta contra isso é que é anormal. É muito importante nós percebermos que, neste tempo, o tempo em que nós vivemos, este tempo de grande confusão, pode acontecer até nós sermos alcançados por essa confusão. Como filhos de Deus, nós podemos ser alcançados com essa confusão. Porque os mídias constantemente bombardeiam a nossa cabeça e ouvimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos que, às vezes, passamos a ser tolerantes com aquilo que não presta. Mas há um texto que eu aprecio muito. Toda a Bíblia é fantástica. Mas no livro de Miqueias há um texto que, provavelmente, em todo o livro de Miqueias, é um dos textos que eu mais gosto. Todo o capítulo, mas este versículo que diz assim, Miqueias, capítulo 7, versículo 7, diz assim, Eu confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Eu confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esta era a certeza, era a garantia que o profeta tinha. No meio de toda a corrupção, que havia muita corrupção, no meio do povo de Israel, no meio de todo aquele tempo complicado, ele podia declarar. Eu confiarei no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Ele me ouve. E depois, no versículo 8, ele diz uma coisa muito interessante. E tu, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Uau! Quando nós confiamos em Deus, quando nós descansamos em Deus, quando nós esperamos verdadeiramente em Deus e sabemos que Ele nos ouve, ainda que tenhamos caído, nós voltamos a levantar-nos. Sabe porquê? Porque quando nós confiamos em Deus, nós não estamos sozinhos. E a Bíblia diz que melhor é serem dois do que um só. E quando nós confiamos em Deus, nós somos dois. Nós fazemos uma dupla invencível. Glória a Deus, porque Deus nunca caiu, nunca cairá. Mas porque Ele anda connosco, quando nós caímos, Ele estende a sua mão e Ele nos levanta. Por isso, o nosso inimigo, o nosso adversário, o que quer que seja que se levante contra nós, não se pode alegrar no dia em que nós caímos, porque ainda que tenha caído, me levantarei. Uau! E quando me levanto, eu me levanto para fazer o quê? Para declarar que Deus é bom. Para declarar que a sua misericórdia dura para sempre. Para declarar que Ele não me deixa nem me desampara. Para declarar que o meu Deus é forte e é poderoso. E conforme o profeta dizia, Ele declarava o quê? Que Deus o traria à luz e ainda varia a sua justiça. Uau! Deus traz-nos à luz e nós vemos a sua justiça. E é bom nós sabermos que nestes dias de grande aflição, nestes dias de grande aperto, nestes dias em que talvez caímos, e quando eu digo caímos, às vezes não é só no pecado, sabe? Mas nós caímos na nossa coragem, nós ficámos desanimados, nós ficámos desencorajados, nós perdemos a confiança, nós demos lugar à dúvida, nós ficámos completamente frustrados, inquietos, sem fé. Quantas vezes os crentes dizem, eu perdi a minha fé? Nós não perdemos a fé, porque a fé não é nossa, foi Deus que nos deu e aquilo que Deus dá, ninguém tira. Ele colocou em nós uma semente de fé e essa semente jamais pode ser arrancada. Mas nós declaramos, eu perdi a fé, talvez nós caímos deixando de orar, nós caímos deixando de louvar, nós caímos porque deixámos de descansar em Deus. Mas nesse tempo de fracasso, uau, nós levantámonos, porque Deus estende a sua mão para nos levantar-se. Levantámonos, alegramos-nos, nós temos a certeza que nós saímos desses tempos. Escuto com ouvidos de ouvir. Nos dias em que nós estamos mais abatidos, a garantia que Deus nos dá é de que Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele está bem presente no dia da angústia, no dia da aflição. Ele é um Deus presente e o dia da aflição acaba, mas o dia em que nós desfrutamos da zoé, da vida do próprio Deus, esse dia permanece para sempre na nossa vida. Amém! Então o tempo da aflição acaba, mas o tempo da vida permanece para sempre. Deus, isso é bem, Deus que nos ama, Ele preparou uma vida boa para nós. Uma vida melhor, uma vida mais excelente. Nós passamos desses tempos de aflição para tempos de saúde, para tempos de vitória, para tempos de abundância, para tempos de gozo, para tempos de sucesso, para tempos de refrigério, para tempos em que a presença de Deus é tão notória. Nós não vivemos de sentimentos, mas essa presença é tão notória na nossa vida que isso nos leva a ficar completamente empolgados. Não é empolgados, é empolgados. Alguns, para se mexerem, precisavam de umas pulgas. Mas nós, quando estamos cheios da presença de Deus, nós mexemos sem pulgas. Aleluia! Nós temos a promessa, meus irmãos, de que Deus está conosco. Daniel passou dias difíceis e dias complicados. E nos dias difíceis e dias complicados, Daniel declarou, em Daniel capítulo 9, diz assim, Oh Deus, ouve a oração do teu servo. Oh Deus, ouve a oração do teu servo. E ele continuava a dizer, vem depressa, opera sem tardar. Quantas vezes, quando nós oramos, nós queremos que a resposta tenha chegado ontem. Estamos a orar hoje, mas já queríamos a resposta ontem. Daniel estava numa fase destas. Oh Deus, ouve a oração do teu servo. Vem depressa, atende depressa, responde depressa. Dá-me uma resposta rápida. E é uma coisa que nós temos um bocadinho, eu digo um bocadinho, para não dizer muito, mas é muito acima de Daniel. Hoje nós não temos que chegar a Deus e dizer, oh Deus, ouve a oração do teu servo. Oh Deus, ouve a oração do teu filho. Jesus disse, já não vos chamarei mais servos, mas meus irmãos. Nós somos irmãos dele, nós somos filhos de Deus. Amigos de Deus. Houve a oração do teu filho. E Daniel, no meio daquela oração, o anjo de Deus é enviado até Daniel. E quando o anjo de Deus aparece a Daniel, o anjo de Deus diz uma coisa fantástica. Daniel, homem muito amado. Está escrito em Daniel 10, 11. Daniel, homem muito amado. Que grande introdução para a conversa. Daniel orou, o anjo veio em resposta à sua oração. E agora quando o anjo se apresenta diante de Daniel, diz Daniel, homem muito amado. Nesta manhã, eu gostava quase que nós perdêssemos, não é perdêssemos, que nós fizéssemos aqui uma interrupção de uns 30 segundos. E será que em 30 segundos cada um de nós pode pensar o amor de Deus na sua vida? Pensa um bocadinho. Os que têm filhos e os que não têm filhos, seguramente amam alguém. O que é que desejam para a pessoa que amam? A vontade que têm de dizer a essa pessoa, eu te amo, eu amo-te muito. De abraçar, de acariciar, de dar, de se dar a si mesmo, de compartilhar. As pessoas a quem amamos, é isso que nós fazemos. Agora pense que o amor de Deus ultrapassa em muito o nosso amor. E nesta manhã, Deus vira-se para cada um de nós e diz, eu te amo. Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti, eu te amo. Ou isso bem, Deus diz a si hoje, 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 eu te amo. Deus está a parar diante de cada um de vós, a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o seu amor traz cura, o seu amor traz restauração, em todas as áreas da nossa vida. O seu amor traz progresso, o seu amor traz vitória, o seu amor traz conquistas, o seu amor traz sonhos, o seu amor traz restauração, o seu amor traz restituição, o seu amor traz tudo isso à nossa vida. E nesta manhã, Deus está aqui a dizer, tu és muito amado. Meu filho, tu és muito amado. Minha filha, tu és muito amada. Aleluia. E o anjo continuou a dizer, não temas, Daniel, não temas. Porque muitas vezes, quando nós oramos, nós oramos porque sabemos que Deus pode, mas nós oramos porque nós estamos a temer. Não é uma oração de fé, não é uma oração de confiança, não é uma oração de entrega, é uma oração de medo. Não olhem para mim com essa cara. Porque eu sei que é assim que acontece algumas vezes. Vimos a Deus porque nós estamos cheios de medo. Oh, Deus, eu estou mesmo cheio de medo, mas eu venho a ti. Eu venho a ti. Josafá, no tempo em que ele recebeu uma notícia que vinha a combatê-lo, o homem diz, olha, em nós não há força. Em nós não há força, eu nem sei o que fazer, mas eu coloco os meus olhos em ti. E há momentos na nossa vida que nós estamos nessa situação. E o anjo diz para Daniel, não temas, Daniel, não temas, Daniel. E agora escute bem o que o anjo diz. Desde o primeiro dia em que tu oraste, as tuas palavras foram ouvidas. Uau! Uau! Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração à oração, em que aplicaste a tua vida a humilhar-te, porque a oração é um sinal de humilhação. Não é um sinal de humilhação para sermos espesinhados. É um sinal de humilhação, de submissão, de entrega, de humildade. Dizer, Deus, eu não sei, mas tu sabes, então eu venho a ti para receber a instrução de ti. Muitas pessoas não oram no seu dia-a-dia porque são vaidosas, presunçosas, arrogantes, orgulhosas e pensam que podem dirigir a sua vida sem buscar o conselho de Deus. Oh, pastor, não diga isso. É, é, é. Quem não ora, pensa que pode guiar e conduzir a sua vida ao seu jeito. Porque quem ora, sabe que não consegue sozinho. Então busca a Deus. Para buscar a ajuda de Deus. Não há mente tímido, mas é isso mesmo. Quem sabe que não pode, busca a Deus. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus nós temos a sua fortaleza que nos garante a vitória. Nós podemos declarar como o apóstolo Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora o anjo diz para Daniel, 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 desde o dia em que tu fizeste isso, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante em que tu oraste, que aplicaste o teu coração, são ouvidas as tuas palavras. Eu volto a repetir, as nossas palavras são ouvidas no céu. Eu volto a repetir, as nossas palavras são ouvidas no céu. E o anjo disse uma coisa extraordinária. As tuas palavras foram ouvidas. E olha, Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Uau! As nossas palavras põem em movimento os anjos de Deus. As nossas palavras põem em movimento os céus. As nossas palavras põem em movimento o próprio Deus. Ouça com ouvidos de ouvir. As nossas palavras põem em movimento o nosso Deus. O anjo diz para ele, eu vim por causa das tuas palavras. E houve resistência. O anjo ouviu, Deus ouviu no primeiro instante, Deus envia o anjo e diz que demora 21 dias. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar seis meses, irmãos. Mas escute com ouvidos de ouvir. O anjo, quando nós oramos, Deus envia a resposta à nossa vida. E os anjos são ministros de Deus enviados em nosso benefício para servirem às nossas necessidades. Mas houve uma grande resistência. E só 21 dias depois é que o anjo chegou. Mas quando chegou, chegou com uma grande vitória. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos ter esta certeza no nosso coração, meus irmãos. Nós podemos estar a passar por tempos de guerra, tempos de luta, tempos de dificuldade, mas quando clamamos a Deus, Deus ouve. E porque Deus ouve, diz João, eu sei, nós sabemos, porque Deus ouve, nós sabemos que encontramos a resposta às nossas orações. Uau! Quando Jesus orou, Jesus não orou de uma maneira à toa. Pai nosso! E Ele dizia, olha, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Quando oramos, quando falamos, Deus ouve-nos. As nossas palavras têm grande poder. E é interessante nós vermos que no meio de uma luta, no meio de uma guerra, uma luta feroz contra o povo de Israel. Diz que Josué se levantou. Irmãos, podem ver isto em Josué, no capítulo 10. Josué levantou-se. E quando Josué se levantou, diga lá comigo, ele levantou-se. Diga ao que está ao seu lado, levanta-te. Não esqueça o título da mensagem. Levanta-te e declara. Levanta-te e declara. Não é frustrado, não é batido, não é cabisbaixo, não é derrotado, não é com a toalha no chão, não. Levanta-se. No meio da luta, no meio da dor, no meio da tempestade, no meio da aflição, no meio da guerra roxa, no meio da opressão, no meio do ataque contra a sua vida. Levanta-se. E quando se levanta, pode levantar-se fraquinho. Porque quando nós estamos fraquinhos, nós não nos levantamos desta maneira, nós levantamos assim, mas nós levantamos. Levanta-se. E começa a declarar. E no meio daquela guerra, cinco reis se viraram contra o povo de Israel. No meio da guerra, diz que Josué se levantou. Aleluia! Ele levantou-se e ele ordenou ao sol. Sol para! Lua para! E a Bíblia nos diz, o sol parou e a lua parou também. E a Bíblia declara que não houve nenhum dia igual àquele, nem antes, nem depois. O maior dia do ano não é o dia 20 e qualquer coisa de junho. O maior dia do ano foi aquele. Nunca houve dia com aquele tamanho. Nunca houve um dia como aquele. O sol parou. A lua parou. O exército daqueles reis foi derrotado. É aquilo que a Bíblia nos diz. E o Senhor atendeu assim à voz de um homem. Uau! O Senhor atendeu assim à voz de um homem. E se Deus atendeu à voz de Josué, Deus atende à nossa voz. Para Deus não há acessão de pessoas. Será que o irmão pode dizer juntamente comigo, Deus não faz acessão de pessoas? Deus fez com Josué? Deus faz comigo. Deus ouviu a Josué? Deus ouve-me a mim. Deus atendeu à voz de Josué? Deus atende à minha voz. Josué tinha uma garantia no seu coração. Quando Moisés morreu, a Bíblia nos diz que Deus deu garantias à vida de Josué. Tem bom ânimo, Josué. Ninguém te pode resistir. Todos os dias da tua vida, anima-te, se forte, se corajoso, esforça-te. Mas olha, Josué, não se aparte da tua boca, 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 da tua boca. O livro desta lei, medita nele dia e noite, dia e noite, e então farás prosperar o teu caminho. E quando nós temos a palavra de Deus na nossa boca, e para ela estar na nossa boca, primeiramente ela tem que estar no nosso coração. Porque a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Medita neste livro dia e noite, dia e noite, Josué. Medita nele, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. desde há algum tempo que eu deixei de dizer algumas coisas assim, porque as pessoas diziam que eram indiretas. Mas olha, isto não é indireto. Eu não consigo perceber como as pessoas vêm à casa do Senhor, não trazem a Bíblia, para ler a Bíblia, para conferir os versículos, para tomar notas, para depois meditar naquilo que ouviram. Ouçam, aquilo que nós ouvimos hoje, amanhã, está esquecido. Tome notas, escreva, para depois poder meditar, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ah, e o culto hoje, fantástico, dizia um irmão para o outro. Então o que é que o pastor Pregolha? Não me lembro, mas foi fantástico. Saia a meditar na palavra de Deus. Eu sei que nós não temos a capacidade de guardar tudo, eu sei isso. Mas há alguma coisa que fique cá dentro? Medite nisso. Medite nisso. Olha, se o irmão não apanhar muito esta manhã, apanhe isto. O Senhor atendeu a voz de Josué. Ele está pronto para ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Mas para ele ouvir a sua voz, chega-se a ele. Vinde a mim, vinde a mim. Aquele que se chega a mim, uau! Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, levanta a sua voz a Deus. E Deus vai ouvir a sua voz. E ele vai atender a sua voz. E ele vai trazer resposta à sua voz. Começa a declarar as escrituras. Começa a declarar aquilo que está escrito. E a Bíblia declara que o Senhor é connosco por onde quer que nós andarmos. E naquele dia de aflição e de guerra, Josué ordenou ao sol, Josué ordenou à lua, e o Senhor era com ele. E Deus deu a vitória. É Deus que dá a vitória. Será que nós podemos dizer, é Deus que dá a vitória? Nós cantamos um coro que diz, é Deus que dá a vitória. Mas nesta manhã nós precisamos saber, é mesmo Deus que nos dá a vitória. Todos os dias da nossa vida, Ele dá-nos vitória. Mas nós precisamos levantar-nos e nós precisamos de declarar. As nossas palavras, meus irmãos, afetam o céu e afetam a terra. E sabe uma coisa? Amedrontam o inferno ou alegram o inferno. Eu vou repetir. As nossas palavras afetam, têm influência no céu e na terra. E podem amedrontar o inferno ou alegrar o inferno. Depende daquilo que nós falamos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comorá do seu fruto. Aquilo que nós falamos, meus irmãos, é muito precioso. Deus colocou esta língua na nossa boca. Para nós proferirmos as coisas boas. Para nós retermos no nosso coração, aquilo que Deus retém a nosso respeito. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, são pensamentos para nos dar o quê? O que Ele preparou, o que Ele projetou e aquilo que nós desejamos. E aquilo que Deus requer de cada um de nós é que nós falemos a nosso respeito e respeito a nossa vida, aquilo que Ele fala. Deus não está à espera que nós falemos dos problemas, das dificuldades, das dores, das angústias, das aflições. Deus sabe isso. Isso é bem. Deus sabe isso. Ou os irmãos acham que andam por aí sozinhos e sem Deus saber onde andam. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor pairam sobre toda a terra para mostrar-se forte e poderoso para aqueles que o amam e o temem. Então, quando o irmão anda por aí, saiba isso. Deus está a olhar. E Ele não só olha, como Ele tem o seu ouvido atento. E a coisa mais extraordinária é que Ele também não tem a sua mão fechada. Ele não é mão de vaca, não. Ele tem uma mão aberta. Aleluia. Ele olha, Ele ouve e Ele abençoa. Nesta manhã, levante-se e comece a declarar as mesmas coisas que Deus declara a seu respeito. Não encha a sua mente. Não encha o seu coração. Não fique inflamado com as coisas que o diabo faz. Esta semana, eu e a minha mulher passámos dois ou três dias porque as notícias estavam sempre a dar o mesmo episódio. Até alguns irmãos aqui enviaram também para mim, lá pelo Facebook, essas imagens. As imagens de um polícia a bater numa pessoa. E nós ficámos indignados. Toda a gente ficou indignada. E durante dois ou três dias, eu e ela falávamos. Quando ouvíamos as notícias, nós ficávamos indignados. E os irmãos sabem uma coisa. Até eu dou graças a Deus pela minha mulher, que às vezes é um bocadinho mais inteligente que eu. E ao fim de dois ou três dias, só às vezes. Senão era um desencontro muito grande, não é? Temos contra-me a lançar. E ao fim de todos os três dias, a minha mulher disse, ó Paulo, já visto que nós estamos a falar nisso? Só estamos a... Até já estamos quase a desejar com o homem leve, com o homem pago pela medida e com... E é verdade. Nós estávamos a criar no nosso coração algo contra aquele homem. E nós decidimos, acabamos com aquilo. Ali. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós somos inflamados no nosso homem interior, por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, e ficamos a falar isso e esquecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz para nos amarmos uns aos outros e amarmos até os nossos inimigos. E eu posso garantir que aquilo que nós desejávamos para aquele homem, naqueles três dias em que andámos indignados, não era muito amor, não. Ai, não era, não. E eu, pela minha natureza, algumas vezes cheguei a pensar, agora deviam agarrar no mesmo bastão e dar-te. Isto está a ficar gravado, mas sabe, é a nossa natureza. Mas glória a Deus, porque chegou um momento e, para aí, para aí. Nós não estamos aqui para isso. Nós somos inflamados pela palavra de Deus. O salmista podia dizer eu meditei na tua palavra e incendiou-se o meu coração. Medite na palavra de Deus e o seu coração fica cheio. O seu coração fica cheio. E quando o nosso coração está cheio, a nossa boca também fica cheia da sua palavra. E então nós estamos aptos para nos levantarmos no meio das lutas, no meio da aflição. Sabe uma coisa? Deus nunca prometeu para nós. Escuto com ouvidos de ouvir. Deus nunca prometeu para nós que nós íamos ter só dias de alegria, dias de felicidade, dias de abundância. Deus nunca prometeu isso para nós. Mas Deus prometeu uma coisa fantástica. É que esses dias não duram para sempre. E assim como entramos nele, nós saímos dele. E cada vez que saímos desses dias, nós saímos cheios da força do Senhor Santo Espírito. Saímos para nos tornarmos homens e mulheres melhores, mais capazes, porque passámos por esses dias e agora estamos em pé e nós declaramos e nós decretamos as coisas boas de Deus. As coisas boas de Deus. O tempo voa tão rapidamente, eu tenho tantas coisas ainda para compartilhar. Eu vou depois compartilhar numa outra parte que eu queria acabar esta mensagem. Mas sabe, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, ponha a palavra de Deus no seu coração. E olha, a Bíblia nos diz que o coração do sábio instrui a sua boca. O coração do sábio instrui a sua boca. Está escrito em Provérbios 16, verso 23. O coração do sábio traz instrução à sua boca. Se o nosso coração é sábio, para termos o coração sábio, nós temos que ter o coração cheio da palavra de Deus. E quando temos o coração cheio da palavra de Deus, então, uau, nós caminhamos em sabedoria, e em vitória. Exerce influência no céu. Qual é a situação que o irmão está a passar no dia que se chama hoje? Hoje. Pode ser escassez, pode ser dificuldade de trabalho, pode ser dificuldade na família, dificuldade no casamento. Eu só estou a falar de dificuldades. porque, na realidade, o que deve ser normal para nós é o dia que nós passamos hoje é um dia de abundância, é um dia de alegria, é um dia de paz, é um dia de refrigério, é um dia de gozo, é um dia de comunhão. Obrigado por esses aménitos. Isso é que é normal para nós. Mas pode acontecer que nós estejamos a passar um dia difícil. Então, em vez de culpar os outros, em vez de apontar armas para os outros, em vez de criticar os outros pelo seu dia difícil, pare! Pare! Talvez os outros são culpados, talvez os outros fazem coisas erradas. Eu sei de alguma coisa que alguém fez a semana passada a um dos nossos irmãos. É indigno! É indigno! Destruíram um bocado do carro. Porque o homem que fez isso estava louco. Isso é indigno! É roubar! Uma pessoa sente-se roubada! Mas sabe uma coisa? Nós podemos gastar o nosso tempo a falar, eu dei este exemplo, mas a falar daquilo que nos fazem, ou nós podemos gastar o nosso tempo a dizer, eu vou sair disto, eu vou sair mil vezes melhor. Por quê? Porque Deus, Deus está comigo. Não fale daquilo que os outros fazem que é negativo, não fale daquilo que os outros fazem contra si, fale o que Deus já fez. Deus deu-lhe paz, Deus deu-lhe alegria, Deus deu-lhe gozo, Deus deu-lhe vitória, Deus deu-lhe sucesso, Deus deu-lhe cura, Deus deu-lhe saída, Deus deu-lhe abundância, Deus abre as janelas do céu. Isto é o que Deus faz e no meio, ou seja, no meio da aflição, você não tem nada para dizer, hum, boca fechada. Jesus estava a levar o seu pecado, o meu pecado, e ele que não merecia nada disso, estava a levar, a ser punido, a ser castigado, a ser açoitado, a ser esmurrado, com coroas de espinho na cabeça, a cuspirem, a fazerem troça dele, puseram-lhe uma cruz às costas, e ele, hum, boca fechada. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e quando chegou ao matadouro, ouça bem, quando chegou ao matadouro, ainda ele tem uma oração das orações mais poderosas que nós podemos encontrar em todo o Novo Testamento, irmãos. Nós focamos-nos nas orações de Paulo, nas orações de Jesus, que são extraordinárias, mas escuta uma coisa, quando nós sabemos pela lei, a lei, os pecados que eram cobertos eram perdoados, mas aqueles pecados ocultos que eram omissos, que as pessoas nem sabiam, também eram perdoados, ouça bem, também eram perdoados quando o cordeiro era emulado. E quando Jesus estava na cruz, ele não estava ali só para perdoar dos pecados conhecidos, ele também estava para perdoar os pecados desconhecidos, aqueles que as pessoas não sabiam, e ele declarou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, aleluia! Aleluia! Ele perdoou os pecados conhecidos, os pecados desconhecidos, ele declarou com a sua voz, no meio da aflição, no meio da dor, no meio do aperto, no meio da crucificação, ainda ele pôde abrir a sua boca, e a sua oração foi ouvida no céu e a resposta veio e hoje estamos aqui e estamos perdoados, estamos limpos! Uau! aleluia! 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 Limpos, completamente limpos, porque a sua voz teve influência no céu e a sua voz teve influência na nossa vida. Nesta manhã, qualquer que seja a situação, ouça-me, irmão, qualquer que seja a situação na sua vida, pode ser a maior injustiça de todas. Fique calado e fale aquilo que Deus diz a seu respeito. Este tempo não dura para sempre, mas as misericórdias do Senhor são para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. As misericórdias de Deus nos alcançam a cada dia. Não fale da vida dos outros, não passe o tempo a criticar os outros, não fale daquilo que não sabem. desde discutir e debater os defeitos dos outros, olhe para si. Quando abrir a sua boca para falar do outro, pense primeiro naquilo que vai dizer-se. Olhe para si. E depois de olhar para si, também não diga muito aquilo que vê, porque às vezes o que vê não é grande espingarda. Mas olhe como Deus vê. olhe para si, levante-se e comece a declarar eu sou santo, eu sou puro, eu sou justo, eu sou filho de Deus, aleluia, eu sou cheio de graça, eu estou cheio da abundância, eu estou cheio da plenitude, eu recebi o favor, o favor da abundância da graça e da justiça de Deus, por isso eu reino em vida, eu sou santo. Uau, 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 uau. Comece a declarar isso. Comece a declarar, eu vivo em abundância, levante-se e declare-me. Eu vivo em abundância todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida eu não tenho espaço para contar as medidas de semente, por isso eu já parei de contar, porque a abundância é tão grande sobre mim. Comece a declarar-se. Oh, pastor Paulo, mas isso estou mentindo, não está nada. Está a declarar o que Deus declara a seu respeito. O meu povo não será mais envergonhado para sempre. Foi Deus que declarou eu restituir-vos-ei. Comece a declarar o que Deus declara a seu respeito. Não atrai a pena. Há pessoas que quando abrem a sua boca é para que os outros tenham pena deles. a pena afasta. Ninguém gosta, ouça com ouvidos de ouvido, ninguém gosta de passar tempo com pessoas que passam a vida a lamulhar-se e a tentar chamar a atenção para si, para que se tenha a pena deles. Ninguém gosta. Passamos um dia, passamos dois, pois, a lafregueja. Oh, senhor, livra-me. Oh, senhor, livra-me. Eu não quero ser mal educado, senhor, livra-me. Os irmãos sabem, há pessoas assim. Os irmãos conhecem, eu conheço. Então, como é que vai? Levante-se, levante-se e começa a declarar o que Deus declara a seu respeito. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de grande alegria, de grande vitória, de grande entusiasmo, de grande sucesso. Esses são os pensamentos de Deus a seu respeito. E se levante-se e declare-os. E à medida que o irmão os declara, o irmão vai começar a obter o resultado deles na sua vida. Vamos.